Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo de trabalho de português na minha escola, que eu vou apresentar um resumo do livro Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro é narrado em primeira pessoa, o autor dele é José Mauro Vasconcelos. Esse livro é um livro quase autobiográfico, e o livro se passa em 1920 a 1930, e é da infância do autor, sim. O livro se passa no Brasil, em uma cidade do interior. Os personagens principais são José, os irmãos dele, o pai e a mãe dele, o Manuel Valadares, e o Minguinho, que é o Pé de Laranja Lima dele. A história começa quando José tem 5 anos. O pai dele perdeu o emprego, daí eles tiveram que se mudar para uma casa menor, onde tinha um hotel bem grande, com várias árvores. Daí, cada pessoa escolheu uma árvore, mas como José foi o último a escolher, ele ficou comendo uma árvore, que era um pé de laranja lima. José era um menino muito danado, ele sempre perguntava alguma coisa. Daí, quando as pessoas descobriam que ele fez alguma coisa, ele sempre batiu no José. Mas a irmã dele, Glória, ela batia menos nele, porque ela ficava com dó do José. José era tão danado, que uma vez ele aprontou e levou tanto tapa, que ele teve que ficar uma semana sem ir na escola. Daí, ele, depois de uma semana, ele começou a ir na escola. Mas ele era bem esperto, porque ele aprendeu sozinho a ler com 5 anos. Na cidade onde o José vivia, tinha um português muito rico. Daí, todos os meninos que o José conhecia, eles nunca se penduravam no carro do Portuga para pegar carona. assim, por causa que eles tinham medo que o Portuga ia fazer alguma coisa, uma coisa perigosa com eles. Daí, uma vez, o José tentou pegar carona no carro do Portuga, assim, ele se pendurou atrás. Daí, o Portuga sempre ficava de olho para ver se ele não pegava. Daí, ele foi, desceu do carro, pegou o José e deu uma pomada só bem forte nele. Um dia, quando o José foi roubar fruta na casa de alguém, ele pisou em um caco de vidro e ele não conseguiu pegar fruta. Ele foi voltando para casa e ele tinha feito um corte bem grande. Daí, no outro dia, quando ele ia ir para a escola, ele achou o Portuga. E o Portuga foi tentar ajudar ele, mesmo o José tendo ficado irritado com o Portuga que bateu nele no dia anterior. Daí, ele e o Portuga começaram a passar mais tempo juntos. Eles já foram pescar e o Portuga tratava ele como se fosse um filho. E o José também já estava começando a gostar mais do Portuga do que do pai dele, porque o pai dele batia muito nele. Ele falou para o Portuga uma vez que ele queria matar o pai dele, mas não matar com uma arma, assim. Ele queria matar de dentro do coração. O Portuga era a pessoa que o José mais gostava no mundo. Ele já tinha até dado uma caneta de herança para o José. O José, mas chegou um dia que quando ele passava na frente do trem Mangaratiba, ele foi atropelado e morto. O Dei, quando o José soube disso, ele ficou muito triste, ficou muito doente e quase morreu. Mas, quando passaram os dias, todo mundo tentava animar ele. E daí, chegou um ponto que ele começou a ficar mais animado, já começava a sair da cama. E, muitos anos depois, ele falou lá com o túmulo do Portuga. Ele falou que agora ele conversou com o Portuga. E assim acabou o livro. Esse livro, além de retratar a infância naquela época, também retratou a violência doméstica. E agora eu vou ler um trecho da dedicatória onde fala sobre isso. Meu preito de saudade para meu irmão Luiz, o rei Luiz, e minha irmã Glória. Luiz desistiu de viver aos 20 anos e Glória aos 24 anos. Também achou que viver não valia mesmo. Esse livro é muito legal, eu gostei muito de ler ele. Ele é um pouco triste, mas vale a pena você ler ele. Ele é um livro bem famoso, já tem filme, novela, já foi traduzido por várias línguas. E é um livro muito legal, recomendo a todo mundo ler esse livro. Então, tchau gente, obrigado por vir aqui e até a próxima. Tchau gente, tchau gente.